Música Partiu Partiu Iniciando a volta Porra O que é a vinda? Torque o cairo Corante do disparo Corante do cairo Corante do cairo Salve Corante do cairo Tchau, tchau. 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 Ela ainda não deixa o carro passar. Tchau. Tchau. Desculpa a tosse aí, galera. Amanda tocou lá na frente, hein? Bom, caminho último do pelotão, então vamos agora acompanhar a galera. Ai, ai, ai. Ai. Tchau. 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 Caramba, esqueci de dar a bateria pro Thiago. Thiago. Tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu não estava prestando atenção nele, eu nem vi se ele estava no alcance da Dupro Pode ser que a gente tenha conseguido filmar ele Eu acho difícil, mas há uma possibilidade de ter pego Eu acho que não, mas ter pego a queda dele aí Vamos ver se ele conseguiu registrar, vamos ver se ele conseguiu ver onde ele errou na curva Aquela curva é muito fechada, eu a Amanda da Ninja que estava atrás de mim É a primeira vez dela vindo para cá E eu tinha acabado de dar um sinal para ela ir devagar naquela curva Eu já sabia como era a curva E aí quando eu estou na curva eu vejo o Rafael no chão Não sei se ele... A moto dele saiu de traseira Não sei exatamente, não dá para saber agora Talvez no vídeo, ver se ele deu uma cutucada no freio, não sei Tem que saber, olhando o vídeo para saber De resto, o que importa é que ele está bem Os danos na moto foram quase nada Slider protetor de guidão Deu uma arranhadinha na tampa do motor Mas dos males o menor Mas dos males o menor O Rafael está com medo de fazer... O Rafael está com medo de fazer... O Rafael está com medo de fazer... O Rafael está com medo de ultrapassar agora... O Rafael está com medo de ultrapassar agora... Depois da queda... Depois da queda... Eu vou andando na... Na traseira deles aqui... Vamos lá... Na cola... Se eles ultrapassaram, eles ultrapassam também... Olha, cuidado da curva lá na frente O Rafael não foi, eu vou ficar esperando ele aqui Se não, eu passo e tenho que esperar do mesmo jeito O Rafael também é a primeira vez que está vindo para cá O picape estava freando ali, por quê? Curvinha, curvinha, curvinha Vamos, Rafael Depois dessa cura aí da... Ai, ai, ai É, galera, ai o Ostra Cycle 2015 está chegando, hein Pessoal que curte moto É o evento aqui de Rio das Ostras O Norte Fluminense aqui do Rio de Janeiro É o evento muito bom aí Muito bem organizado Olha assim na pista Olha assim na pista Segura aí, Rafael Segura aí, Rafael Mais uma curvinha fechadinha aqui Aí pega uns buraquinhos ainda aqui Ai Acaba atrapalhando mais ainda É, galera, aí vai olhando aí Essa paisagem A região é muito bonita Vamos na tocada do Rafael A galera já sumiu lá na frente Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tô pensando o que? E aqui não adianta Querer abusar Já vimos Eu já passei reto em curva aqui Vocês já devem ter visto no vídeo aí Vou deixar O link aí do vídeo Que eu passo reto nessas curvas aqui Pra vocês verem O pessoal tava só esperando a gente chegar aí E 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 aí Santa Maria Madalena A terra da Dercy Gonçalves E aí 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 Rafael Rafael caiu E aí 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 O ronco da moto aqui na serra fica gostoso O ouvido tá meio tampado, aí fica o ronco da moto fica mais bonito de ouvir Andar aqui do lado o Rafael, ai buraco! Rafael aparecendo ai na câmera do Vale 11 Rafael é gente boa demais Black top Tchau 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 Tchau